A paz do Senhor, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso momento devocional. Nós fazemos diariamente aqui no canal Vida Abundante um devocional, chamado Devocional Vida Abundante. É diário, todos os dias nós temos refletido na Palavra de Deus, nós temos olhado para a Bíblia e temos pedido ao Espírito Santo que Ele fale ao nosso coração. E eu louvo a Deus por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez para compartilhar com você a Palavra de Deus. Antes, eu quero apenas perguntar a todos vocês, todos já são inscritos aqui no canal? Se não são, inscrevam-se aqui embaixo, aqui ó, lado direito, inferior aqui do vídeo, você pode se inscrever e fazer parte aqui do nosso canal. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que está meio cansadinho. Você está cansado, você está sobrecarregado com alguma situação. Eu tenho vivido alguns dias assim de turbulências, de ondas batendo forte. E nesses dias você acaba meio que tendo que trabalhar mais, no sentido de buscar mais a Deus, no sentido de orar mais, no sentido de estar mais atentos. Mas há uma batalha espiritual travada e às vezes a gente sofre. no físico da gente, até mesmo no físico, a influência da batalha espiritual. Você se cansa. E aí eu fui ao Senhor em oração e o Senhor me lembrou que aqueles que esperam no Senhor descansam. Aqueles que esperam no Senhor descansam. E aí eu entreguei tudo ao Senhor e disse, Senhor, eu não estou fazendo nada de errado. Senhor, eu estou lutando pelos valores e pelas questões do Teu reino. E eu estou em volta a uma batalha. E eu estou cansado. Parece que essa batalha é pesada. Ela dói até no físico. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor me alcance. Eu quero que o Senhor me abençoe. E eu fui falando com Deus, fui falando com Deus, falando com Deus. E descansei no poder do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Então, eu nunca quis e nunca foi minha intenção vir aqui passar uma imagem de um super-homem, um super-pastor, porque eu não sou. Eu sou tão humano quanto você. E eu sofro também as intempéries, as turbulências desta vida como você. E o canal Vida Abundante, ele tem por objetivo isso. A gente lutar as nossas batalhas juntos diante do Senhor. Então, eu orei, busquei a Deus e descansei. Aí, hoje, eu já estava melhor. E eu já estava sobrecarregado, ou melhor, carregado às baterias, ou as baterias haviam sido carregadas para que eu pudesse enfrentar o dia de hoje, que também foi um dia difícil. Então, eu quero dizer a você que Deus está do nosso lado. E quando você está na presença dEle, você não luta sozinho. O que a gente não pode é esquecer que nós estamos do lado do Senhor, e que Ele está do nosso lado. E que a gente deve lutar, a gente deve buscar. Então, eu quero orar hoje para você que está se sentindo meio sobrecarregado, assim como eu estava, e eu quero te desafiar a fazer o que eu fiz. Colocar os joelhinhos no chão e colocar no altar do Senhor ali as suas petições, as suas questões. Vamos juntos? Vamos, vamos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, neste momento, apresentar a Ti, Senhor, a minha oração. Agradecendo porque o Senhor já me socorreu, já me abençoou, está tudo bem. Eu quero pedir a Deus em prol dessa pessoa que está aqui comigo orando, talvez ela esteja cansada, sobrecarregada, Deus não sabe por onde ir. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode todas as coisas, o Senhor com certeza fará maravilhas na vida dessa pessoa. Então, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor a toque, que o Senhor a abençoe, e que ela agora possa descansar no Teu poder, assim como eu descansei e fui aliviado. Esta pessoa também o será. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Glória a Deus! Deus abençoe! Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto